Aqui no Brasil, cada trecho que um poeta escreveu para um anúncio representa muito na história da nossa propaganda e contribuiu, claro, para que ela evoluísse. Aqui não se prega, nem logro, nem festa! Por volta de 1850, o poeta Casimiro de Abreu escreveu esse poema que vocês acabaram de ouvir para uma marca de café. Logo depois dele, vários escritores seguiram essa tendência, como Olavo Ibilac, Hermes Fontes e Guimarães Passos. Os escritores eram vistos com credibilidade e seus textos tinham grande poder de atração. Mas em 1924, o escritor paulista Monteiro Lobato foi além e criou o livreto Jeca Tatuzinho, que ensinava noções de higiene e saneamento às crianças. Oferecido ao farmacêutico Cândido Fontoura para a promoção do Biotônico Fontoura, um medicamento fortificante, o livreto chegou a vender 10 milhões de cópias e é considerado hoje uma das peças publicitárias de maior sucesso da história do Brasil. Quer saber mais sobre esse e outros casos? Fique agora com o quadro A Fala é de. Ela é professora universitária do curso de Publicidade e Propaganda e pós-graduada em Língua Portuguesa. A fala de hoje é de Jussiara Castro. Olá, professora. Prazer em tê-la aqui. Eu queria começar perguntando o básico, né? Como é que surgiu essa história de publicidade e quais os suportes eram utilizados? Porque eu acredito que quando surgiu a gente não tinha outdoor, a gente não tinha internet para divulgar. Então, como é que foi que começou essa história? Então, há inúmeras versões para o surgimento da publicidade. Inclusive, para os católicos, o fato de os mandamentos terem sido escritos numa pedra já mostra que algo foi propagado. Só que no Brasil, especificamente, os primeiros registros oficiais que a gente tem da publicidade, a partir do início do século XIX, quando a família real veio para cá e a imprensa passou a ser, veio o advento da imprensa. Por essa razão, começaram a circular os periódicos, os jornais, que geralmente eles circulavam uma bissemana. E no rodapé desses jornais eram anunciados os chamados reclames, que na época envolvia principalmente a busca por escravos que haviam fugido, mas também pela compra de casas, de fazendas, de reses, inclusive alguns anúncios, já anúncios mesmo, de chapelaria, de remédio, medicamentos, enfim. Enfim, o primeiro suporte, podemos dizer, que foram esses jornais. Com 10 anos, 20 anos, esses reclames já passaram a ocupar páginas inteiras dos jornais. Entretanto, estávamos no começo do século XIX e a família real vindo para o Rio de Janeiro, levou a corte portuguesa para o Rio de Janeiro e também tínhamos muitas construções em função disso, muita coisa sendo construída. Os tapumes das construções recebiam esses jornais e, às vezes, alguns cartazes, que a gente pode considerar que eram os embriões dos altidos. No começo da publicidade, muitos escritores prestaram seus serviços. Casimiro de Abreu, Hermes Fontes, o próprio Monteiro Lobato, que fez o maior sucesso com uma propaganda, já que é tatuzinho, para o Biotônico Fontoura. Qual é essa relação da publicidade e da literatura? De que forma esses escritores ajudaram a publicidade, seja na qualidade, seja no prestígio, enfim? A primeira fase da publicidade no Brasil, essa fase chamada de fase dos reclames, em que os anúncios iam para os rodapés dos jornais, ela tinha um caráter única e exclusivamente racional, objetivo. Não havia uma necessidade de persuadir o consumidor. Não se pensava em persuasão. O consumidor tinha necessidade de obter um produto e esse produto era colocado para ele. Só que a partir do início do século XX, a gente tem uma mudança no Brasil. Essa mudança vem também na percepção de muitos empresários, por assim dizer, de que o produto deles precisava ser visto para que ele fosse comprado. E a gente já tinha uma certa diversidade de produtos no mercado. Por essa razão, aquele que fosse mais lembrado seria o mais utilizado. Então, aí entra a fase dos chamados intelectuais, que eram exatamente os autores que você citou e mais outros, o Oswald de Andrade, por exemplo, vários autores modernistas, eles faziam os anúncios e aí você já tinha um cunho emocional, já não era só aquela coisa objetiva, só para levar uma informação. Já tinham a intenção ali de persuadir, de envolver o consumidor. E esses anúncios que eles faziam, eles acabavam se tornando um agregador de valor para a marca, porque foi feito por um escritor conhecido, famoso. Você falou do Monteiro Lobato, que tem um case super interessante, com o personagem Jeca Tatuzinho e o Biotônico Fontoura, em revistinhas que circularam no Brasil inteiro e que teve, nesse momento já, a publicidade, uma função social. Por quê? O personagem do Jeca Tatu, ele era preguiçoso, meio estereótipo do brasileiro naquela época, porque ele tinha amarelão. Então, por que ele não lavava as mãos, por que ele não usava sapato? E aí o Biotônico Fontoura, ele já prestava essa função social para a propaganda. Mas tem também um slogan do Bastos Tigres, se é Bayer, é bom, que ficou conhecido por décadas. Por décadas ficou se trabalhando exatamente esse slogan. Então, se você me pergunta qual a contribuição, nesse momento, desses escritores, é exatamente de dar publicidade uma conotação que ela já tem hoje, muito ali, firme, que é essa conotação da subjetividade, já trazer para a publicidade o encanto, o envolvimento, lógico, numa linguagem que a gente pode considerar ainda bem embrionária, mas que já tinha essa intenção de agir no emocional do consumidor. Já tinha essa função mais apelativa ali envolvida, coisa que na época dos reclames não tinha, porque eram anúncios bastante objetivos. E hoje em dia, como é que a senhora vê a publicidade? Como é que a senhora vê o uso das imagens? Como é que a senhora vê a qualidade da publicidade hoje aqui no país? Nós temos hoje um mundo completamente diferente de 30, 40 anos atrás. Desde a década de 70, que a publicidade brasileira é referência no mundo inteiro. E veja que participar dos festivais internacionais de propaganda para o brasileiro não é fácil, porque a nossa língua é uma língua falada em pouquíssimos países. Então, os anúncios, quando eles vão concorrer às premiações, por exemplo, eles precisavam ser traduzidos para o inglês. E a gente sabe que nessa tradução se perde muito do que é cultural, que está impregnado na nossa língua. Então, nas décadas de 70, de 80, a publicidade brasileira teve um boom, ela ganhou inúmeros prêmios no mundo inteiro e ainda hoje. Só que nós não temos mais o público que nós tínhamos antes, que ligava a TV para assistir ao intervalo comercial. Nem temos mais um público que é mais lento. As transformações, a velocidade com que a tecnologia mudou o rumo da comunicação, obviamente que atingiu a propaganda. Então, a propaganda hoje trabalha muito com a imagem, por quê? A imagem é informação rápida. Você olha e em segundos você capta tudo que está inserido ali. O texto não. O texto é... a percepção do texto é linear. Primeiro você lê uma palavra, depois outra, depois outra, para que você forme um significado. E hoje não. Hoje você tem um controle remoto com 140 canais ou até mais do que isso. E muitas vezes você não tem o menor interesse de assistir ao intervalo comercial. Você muda para um outro programa, à medida que vai dando o intervalo. No jornal também, você já vai na sua página específica, naquilo que você de fato quer ver. Então, a publicidade hoje, ela precisa de fato fazer um esforço gigantesco para que ela consiga chamar a atenção e despertar o interesse do consumidor. E o futuro? Como é que você imagina o futuro da publicidade? O que é que é preciso no pessoal que está entrando agora nos cursos de publicidade? O que é que é preciso que eles prestem atenção? O que é que é preciso que eles vejam para melhorar, para seguir em frente? Num primeiro momento, eu vejo que nós precisamos explorar ainda muito as mídias digitais, especialmente a internet, as redes sociais. Lógico que é um trabalho que já vem sendo feito, mas que certamente vai precisar ser muito mais explorado daqui a alguns anos, inclusive o telefone celular, já que a gente transformou o telefone celular numa extensão do nosso corpo e ele já é seu computador, ele é seu banco, ele é o seu dicionário. Então, a gente precisa saber lidar de uma forma não invasiva com o consumidor nesse tipo de meio, nesse tipo de mídia. Por que eu digo não invasiva? Porque não adianta a gente impor uma marca para o consumidor hoje. Ele não aceita mais isso. A marca, ela precisa conquistá-lo. Ela não pode chegar de uma forma extremamente agressiva. Por exemplo, se você recebe 10 e-mails, você vai olhar no título quais são aqueles que te interessam. Os demais e-mails de propaganda, você sequer vai abrir. Você pode receber SMS das marcas, inclusive, que você gosta, mas muitas vezes aquilo vai te deixar preocupada. Como chegou ao meu número de telefone? Então, a gente vai ter que encontrar uma forma de falar com o consumidor por esses meios sem ser extremamente invasivo. E eu vejo que o futuro é esse. A gente ainda tem a boa propaganda. Quando eu falo da boa propaganda, eu falo da propaganda que emociona. Embora a gente tenha um outro lado da boa propaganda, que é a propaganda que vende. Mas a gente ainda tem a propaganda que emociona, que a gente pode associar a várias marcas. Agora, por exemplo, para o Dia das Mães, você pensa na Copa do Mundo, a gente está num ano bem simbólico para o Brasil. Então, você tem os jingles, você tem as musiquinhas da propaganda que vão grudar no ouvido e que terão milhares de brasileiros cantando. A gente ainda tem isso, mas a gente sabe que tem um futuro aí bastante, ao mesmo tempo promissor, em função de todas as descobertas, mas trabalhoso. E sobre o que o aluno precisa ter, o estudante de propaganda, eu acho que antes de qualquer coisa, ele tem que ter repertório. Porque não se faz propaganda se você não tem conteúdo. Você precisa ter lido bastante, ter assistido a muitos filmes, você precisa consumir cultura, porque publicidade é cultura. Ela é fruto da cultura, ela é fruto do universo pessoal de quem cria. Você não pode, a gente diz, quem faz publicidade, não pode ser uma pessoa de grupo, fechado, de gueto. Ela tem que ser uma pessoa aberta, porque você não sabe qual é o produto que você vai precisar propagar e para que tipo de público. Então, você tem que estar preparado para falar para o roqueiro, você tem que estar preparado para falar para o esquentista, para a dona de casa, para o senhor que está no campo, mas que usa fertilizante, que está pensando em comprar um trator. Então, você tem que ter uma linguagem muito ampla. E aí, eu sempre falo isso para os meus alunos. Repertório é tudo. E o repertório, às vezes, a universidade, ela não é capaz de te dar, porque não tem tempo. Então, você precisa buscar essa informação. Acho fundamental o aluno chegar com leitura, com muita leitura, com percepção ampla de mundo e também, obviamente, um conhecimento das mídias digitais, porque não tem como, ele não está inserido nesse processo. Ele rejeitar isso. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no plural. Toda a equipe agradece. E você aí de casa, quer saber mais sobre publicidade? Então, não saia daí que o programa plural continua. Os escritores brasileiros usaram o humor e as figuras de linguagem para fugir das propagandas secas e transformaram a publicidade em algo que tivesse a cara do povo brasileiro. É isso. O programa plural está terminando, mas antes, não esqueça de deixar suas sugestões e comentários nas nossas redes sociais. Até a próxima! Obrigado! 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 Legenda Adriana Zanotto